Então, nós estamos aí dando um rolê, encontramos uns riachos e ali em cima parece ter uma caverna. Esse aqui é o meu primo, Giovanni, e nós estamos aí dando uma banda aí no mato. Olha que limpa aqui, Abelha. Eu queria, pá, o bom seria sentar na água, mas aqui não vai ter lugar. Esse lugar, olha aqui a uma toca. O que é isso ali, cara? Esse troca do ciclo ali, ó. Ah, ali. É, passa... Tá limpa a boca da toca? Ah, tem uns galhos, uns folhas. Tu tem medo que seja a cobra? Eu acho que é só ignorar e... Cara, eu tô tentando ele. Abriu outra toca aí no pé. É, e ali, ó, que ele se aproxima também, ó. O que eu digo, vale a soquinha. Não, acho que só desbarrancou. Vamos chegar ali pra ver. Ah, o rio vem dali? Não. De dentro? Não. Ah, então não é toca, não é caverna. É uma toca mesmo. Mas o rio, ele vem aqui, ó. Ó, vou tentar atravessar pra lá. É mais fácil pra sair pra fora depois. Né? Nossa. Claro. Aqui é pedra, ó. Ó. É mais fácil? Não, só desbarrancou e tem a árvore que caiu. Mas de longe parecia. Ah, ó, agora é uma... Uma toca. Nossa, a água aqui é limpa. Ah, isso. Essa aí é assim. Ah, e botar a mão vai com a arroeira. Para ver, aqui tá no chão? As folhas são parecidas, hein? A arroeira? Sim. Nossa, não dá pra guisar, né? Não, aí não dá pra ir. Porque aí não é pedra. Isso aí é galho tudo podre. Tem uma licença, não cai. Caminho de animal aqui tem que baixar, né, meu? Pra entrar. E o cheiro é meio forte. Tem algum ninho aqui perto. O cheiro é meu mesmo. Ah, minha vida. Filha da filha. Tá chovando ainda. Filha da filha. O cheiro é meio forte que lá ele peidou. É um prato. Capaz não, não. Pior é que não é, meu. É cheiro de bicho mesmo. Ah, mãe, eu não vou entrar aqui. Lugar propício pra cobra. Vamos levantar por ali, ó. Cortar o muro lá. Tá. Vamos lá? Vamos. Ó, tá vindo chuva mesmo. Um bambuzal. Um bambuzal. Tem campo pro outro lado. Tem campo pro outro lado. Segura aí. Ó. Casa. Condomínio. Quadra de tênis. Lá provavelmente uma quadra de areia. Não, olha o caminho. Tá vindo temporal. Aham. Isso é, ó. Vem? Um condomínio enorme que estão fazendo aqui. A continuação de algum. A gente tá falando. A gente tá falando. A gente tá vendo, cara. A gente tá vendo o mato que você perdeu, mano. Aham. É isso aí que é reto aqui, ó. Nós vamos sair sabe aonde, meu? Sabe que nós vamos sair? É. Lá no Atlântico. Na verdade, eu sei, nós estamos correndo, só. Estou repelendo, ó. Aham. Tem que passar a mão no rosto. Aham. Aí o gosto com a... Estamos voltando. Temporal vindo. Está começando a chover. Que? Vai ao controleiro. Aí nós estamos caralho. Sim, nós estamos no poço. Hã? Nós estamos no poço. É isso que eu tava tentando te falar. No poço aonde é? Lá no Atlântico. Falou. Eu entendi. Na porra do bairro Atlântico, meu. Nós temos que voltar? Sim, aqui embaixo. Pegar a estrada. Aqui não tem estrada, meu. Por isso que eu te falei. Capaz, o controleiro é lá. A situação ainda é tchau, né, meu? Nós se perdemos. Nós viemos muito mais longe, esperando não sair onde saímos. Estamos fudidos. Estamos fudidos. Está vindo temporal. E a noite também. Está anoitecendo e nós estamos perdidos e muito mais longe do que nós estávamos antes. E agora nós vamos ter que entrar no mato e está acabando a bateria. Valeu. Quer dar tchau aqui? Não. Vamos entrar no mato. O nascer da lua. Nós estamos meio perdidos. Vamos entrar no mato. Vamos entrar no mato.